As conversas sobre a construção de uma nova Arena Santista começam a ganhar mais cor. Com o projeto já definido, a diretoria do clube agora pensa em um local para sua nova casa, podendo deixar o litoral e se estabelecer em São Paulo, onde tem garantia de grande público. Após a derrota para o Juventude em Casa no jogo de ontem, o técnico Ricardo Gomes já pede tempo para que os resultados possam aparecer. Para o treinador, seu começo de trabalhos no São Paulo será marcado por dúvidas, até que haja uma certa maturação na equipe. Com gols marcados apenas fora de casa no Brasileirão, Eric vê na torcida palmeirense uma forte ajuda nas partidas como visitante. Para o atacante, a presença ao Viverde no jogo contra o Fluminense será ainda maior. Após diversas perdas em seu atual elenco, o técnico Cristóvão Borges terá de se virar com o que tem. Mesmo com a possível chegada do atacante Gustavo e do volante Jean, o Corinthians ainda apresentará uma desvantagem numérica, já que André, Luciano e Bruno Henrique deixaram o clube alvinegro. Meu nome é Lucas Toso e essas e outras notícias você confere no site gazetesportiva.com. Muito além dos 90 minutos.